Volto aqui à conversa com Ifonso Investidor, que é especialista de água e saneamento da Unicef Moçambique e também gestor do programa de água, saneamento e higiene na Unicef Moçambique. Estávamos a falar antes do intervalo da questão dos objetivos do milênio e também da reprogramação praticamente dos objetivos para 2025, onde o Estado moçambicano se propõe até este ano, até esta data, ter praticamente eliminado a questão de deficiente saneamento ou a questão de acesso à água potável. Porque, neste momento, estamos a falar de mais de 50% da população moçambicana que tem acesso à água imprópria. Mas, entretanto, é preciso que se chegue até 2025 sem que este nível, por exemplo, tenha sido limado. Será possível, mas antes de responder, se será possível, até 2025 termos alcançado nível zero de acesso à água potável ou de acesso deficiente à água em Moçambique. Eu tenho indicações de ter o Sr. Navaia em linha. Muito boa tarde, Sr. Navaia. Muito boa tarde, Sr. Navaia. Eu não sei se ainda tem o Sr. Navaia em linha. Fala-nos da Zambésia. Muito boa tarde. Tenho indicações de ter perdido aqui o Sr. Navaia. Eu vou pedir para que a minha realização veja perfeitamente o que está a acontecer para que possamos entrar em contato com os nossos telespectadores. Hoje, eu tinha indicações de que tinha o Sr. Navaia, mas a minha realização diz que não. Vamos, Sr. Alfonso, ao Vestigul. Será que em 2025 teremos uma situação em que 100% da população moçambicana vai ter acesso à água potável, tendo em conta esse objetivo que se propõe o Governo e o Estado moçambicano? Mas tem indicações e fosso que tem o Sr. Navaia, que nos fala da Zambésia. Muito boa tarde, Sr. Navaia. Muito boa tarde. Pode dar a sua contribuição, Sr. Navaia. Eu quero dizer, primeiro, quando nós falamos de acesso à água, parece que é um sistema político no nosso país, que quanto mais distante a água estiver nas próximas campanhas ajuda a nós, a gente prometeu ao povo que nós vamos dar água. E sempre prometemos isso, nunca fazemos. Mas também tem visto que o Governo contribui muito para isso. Porque existem muitas represas que são feitas em condições totalmente desmadas e com falta de tratamento dessa mesma água nas represas. Porque tem um problema de essas trevas em alguns distritos, onde não conseguimos mudar o sistema de água canalizado e tudo mais. O Governo vai ter as represas. Mas depois, o sistema de gestão guiado para o controle dessa represa, as pessoas não estão preparadas para controlar as águas, para controlar aquela represa. A represa está só aberta para todo mundo ver. No sítio onde as vidrições, as represas usam riachos. Eu penso que o Estado devia, o Governo devia também encontrar um mecanismo naqueles riachos, onde as pessoas tomam banho ali, as suas naves ali usam aquelas águas. O Governo devia arranjar um grupo de gestão da saúde e dos outros setores que as pessoas avalizaram de uma maneira, ajudem a controlar isso. Nós vemos ainda mais. Até há títulos, lembra, nas nossas cidades, onde a água sai a cada duas horas de tempo e sai de curva. O problema não é o município de água, deve ter acesso de água. Até na nossa cidade. Encontramos o trabalho de um monte de torneio, faz quatro horas de água, um dia de água, faz duas horas, mas sai de curva. Por quê? Também o tema de montar de nós, de urbanização, de ordenamento industrial, também não nos ajuda. Encontramos todos os furados na rua, que não está ali no ciclo de fazer isso, não está ali no ciclo de fazer isso, não está ali no ciclo de fazer isso, e vão entrar dentro desses canais de água, muitos ricos sólidos, muitos ricos da cidade, e que chegam ao consumo de um consumidor, apenas está ali produzado, eles vão investir e pagar a sua fatura. E o que está a fazer? Está a comprar também, não é, não está a preparar, não. É preciso que muitos setores encontrem aqui um mecanismo de controlar as asas. O município só não existe, o município só não existe. Essa é a minha contribuição. Senhor Navalha, antes de desligar, poderiam nos dizer como é que tem estado a ser o acesso à água potável no ponto onde se encontra aí na província da Zambésia? É, primeiro, eu estou... Eu sou de casa, mas estou na Zambésia há umas duas semanas. Mas eu vejo que eu falo aqui na Zambésia, por exemplo, de Guadala, de Guarra, de Guarra, de Guarra, de Guarra, como eu já passei. Mas essa água, aqui dentro da cidade de Guarra, é muito dificuldade. É um caos, dentro da cidade de Guarra, de Guarra, de Guarra, os tubos, os seus canais de ar, os tubos de canais de tal, está a fazer, é, meio de sala de drenagem, está a passar. E depois, com tubos, a casa que eu te mostro ali, já houve um furo. E foi a população que fez isso, não é a cidade de Prontos-Volcânia, de tubos para ir fazer isso. A população encontrou tubos de plástico, não foi fazer isso, não. E não dá uma ideia da felicidade, essa é a situação. É, em casa, em Brasil, é onde o mais é que o mais viveu. Esse burro está de ar, devem, não há nada mais, de 30 quilómetros, 20 quilómetros, no Rio de Janeiro, na Matoxana, no Guarra. E é água para a lódrima, não vai estar sempre um outro problema. Em grandes, em termos de abrigos de casa, temos água para a lódrima. Não temos água para a luta, não temos água para a luta, mas o senhor, o senhor, a luta explicado, que vem. Só a abriga, é que a luta, não passa a luta. E nós também falamos, eu estou recebendo de dois de água, dentro da torrida, claro, não vai comigo. Nós também, nós não temos a questão, nós não, as de quatro, onde é boa água, com muita soda, onde é comendo de soda, onde eles não. Estamos em considero, a nossa coleta também dava dentro da construção, a própria própria água da cidade, a gente vem com água, a gente vem com mais soda, comendo de soda, não. Muito obrigado, Sr. Navalha, conto nomes na província da Zambésia e vamos ao encontro do Sr. Pedro, muito boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Pedro. Eu tenho indicações de ter o Sr. Pedro noutra linha, muito boa tarde. Aqui algumas dificuldades de entrar em contato com o Sr. Pedro, que nos fala mesmo da província da Zambésia, na capital deste ponto do país. Eu tenho indicações da minha realização de ter perdido o Sr. Pedro, mas pode continuar a ligar para nós, como forma de dar o seu contributo sobre o nível de acesso à água potável no ponto onde se encontra e o que é que se pode fazer como forma de maior número de moçambicanos e mais moçambicanos possam ter acesso à água potável no ponto onde se encontra. As linhas telefónicas estão à perto, para as quais pode ligar para nós e dar o seu contributo. Eu volto para si, eu forço ao Vestigul, muito para responder mesmo àquela questão que é de fundo, porque depois de Moçambique ter falhado praticamente os objetivos de desenvolvimento de bilénio, que era a redução para a metade daquilo de falta de acesso à água potável, porque mais de 50% da população moçambicana ainda continua sem acesso à água potável, acredita que em 2025 teremos uma situação de moçambicanos livres de consumo de água imprópria, como acontece em várias partes das zonas rurais e também nas zonas urbanas do país. Sim, como você estava a dizer... Mais uma vez, eu tenho indicações, Sr. Vestigul, de ter o Sr. Arsénio, que nos fala de IPEMBA. Muito boa tarde, Sr. Arsénio. Boa tarde. Pode dar a sua contribuição, Sr. Arsénio? Bem, eu ia contribuir em forma de reclamação, porque aqui na Câmara de IPEMBA temos três problemas de água. Por acaso, na zona onde eu estou, já estamos a causa de três meses, sem ter alguma força de água. Portanto, está a dizer que há três meses que não sai água, é isso que está a dizer? Sim, há três meses que não estamos a ver, não é uma volta na colher de água, e mesmo assim, todo final do mês temos que receber a fratura de água. Isso fica muito complicado e fechado. E em meio das poucas vidas que a água vai, é normal 30 minutos a sair água escura, água suja. A água que nem para lavar a vida, não dá. E como é que, de certa forma, vamos identificar as empresas de área. É um precisa. E quando não sai a água, e quando não sai a água, Sr. Arsénio, como é que vocês, que água vocês consomem? Vão buscar aonde a água? Quando não sai a água, está a falar aqui de três meses, sem que jore a água nas vossas torneiras. Como é que vocês se viram? Aqui, normalmente, quem tem alguma coisa que quiser, quem tem possibilidades, quem tem dinheiro, faz pequenas cisternas. É onde as pessoas consertam as questões baixas. E quando não há água, é essa água que nós aproveitamos, vai a casa de vinho, vai pedir um outro bairro. Mas, mesmo assim, os cais, eles, nós não temos acesso a água dos pais, não cais. Mas, se for a reparar, o que é que é isso? Há de ver que, há certa parte, há certos cindais, que a mesma água nunca salva. Quer dizer, o cidadão do mundo, certa falta de água, uma estrada, certa classe de chuva. Eu fui chamada, será que ele não é possível? Aguarde, por favor. Eu posso, e às vezes, aproveitamos de tudo isso. Se for a ver, não sei se já fez a oportunidade, a finalidade de verla. Se for a ver, mesmo ao lado do hotel, o ex-pano, tem um cidadão que nunca faltava, quase não há problema de eu, da necessidade, é que foi bom, na identidade, se virar água, se encarregou, se dá água, e se procuramos saber onde vem água, há, apesar, a mesma pessoa chamada será que ele não é possível para todos, porque todos, todos os financiamentos, pagamos o mesmo valor, quanto a gente, isso é possível indicado a uma. Portanto, há um ponto que sempre, que sempre há água, é isso? Eu acho que perdi aqui a chamada com o senhor Sénio, que estava aqui a revelar dados sobre aquilo que é o acesso à água na cidade de Pemba, como dizia antes, para além das zonas rurais, onde há deficiente acesso à água potável, temos ainda aqui o caso da cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, essa província que está na mão de cima, a debater-se aqui com problemas graves de acesso à água, falou aqui de três meses sem acesso à água, e a população dessa cidade tende-se de deslocar a um ponto onde, felizmente, sai a água, mas, curiosamente, é um ponto onde, conforme revela o senhor Sénio, faz parte do mesmo sistema, praticamente, de abastecimento de água, mas, curiosamente, tem água, esse ponto, e os outros pontos, as outras residências, não têm acesso à água potável, preciso referir que a cidade de Pemba não só se debate com problemas de água, tive a oportunidade de estar na cidade de Pemba na semana passada, problemas graves, também de acesso à energia elétrica, onde a população desta urbe passa horas a fio, se é energia elétrica, e as unidades, por exemplo, hoteleiras, ou instâncias turísticas, tendem a recorrer a geradores, para que possam, por exemplo, ter acesso à energia elétrica. Eu volto, assim, e fóssil ao vestigul, acho que, desta vez, será possível conversarmos muito a propósito desta meta que o Estado moçambicano se propõe. Sim. Bem, já os objetivos do milênio já estão, estamos no ano 2015, agora temos que mirar para adiante. Efectivamente, o Mozambique tem o compromisso de fornecer serviços de água potável, além de saneamento, cobertura universal, mas é até o ano 2030, no ano 2025, tem até o ano 2030 para fornecer... Para a questão do saneamento água, saneamento e higiene. Água e saneamento universal, exato. Mas não só as famílias, também as escolas e os centros de saúde. Para atingir este objetivo até o ano 2030, precisa ser de um maior investimento. E, com certeza, precisa ser que o governo e, orçamento, uma quantidade mais grande de recursos para, se queremos verdadeiramente atingir este objetivo. Primeiro ponto. O seguinte ponto, quando estava a escutar uma das pessoas que ligou para o estúdio, a população de Mozambique está a crescer. Então, não só temos que olhar a situação agora, porque o que estamos a dizer agora é 50% ainda da população não tem acesso aos serviços. Mas a população aqui em Mozambique está a crescer. As áreas, as cidades grandes estão a crescer. O Maputo, Beira, Pemba, Nampula. E também tem essas vilas, as pequenas vilas. As pessoas das áreas rurais estão mudando-se para viver ou vão para as vilas. Vão às vilas para o mercado, para as escolas, as escolas secundárias aos centros de saúde. Mas lá também os serviços não são de boa qualidade. Então, o desafio não é só dar, fornecer serviço à população atual, mas temos que ter a infraestrutura pronta para aqueles que andam a vir. Tendo em conta o nível de natalidade que também é alto. Verdadeiramente que em Mozambique andam a vir muita gente, andam a vir muitas crianças. E é o que está acontecendo. E quando estás a falar dos investimentos grandes, das obras dos barragens, das redes de abastecimento de água, olha, tens que pensar o que vai acontecer com a família que deve vir, com as crianças, os novos que andam a vir cá em Mozambique. Então, o desafio ainda mais grande, porque estamos a dizer, temos que atingir os objetivos até o ano 2030, não só para as pessoas que temos agora, mas todas as pessoas que andam a vir. Olhando também a ter serviço para as famílias, as escolas, os centros de saúde. Então, e para isso precisa de um maior investimento, precisa-se de um compromisso dos governos ao nível nacional, ao nível da província, ao nível do distrito. Precisa-se também que o apoio dos doadores da cooperação tem que manter-se. Nós também temos um compromisso e teríamos que manter o nosso compromisso de apoiar, não só até aqui, mas para adiante. Porque há outros países que já atingiram os objetivos do milênio. Mas, então, os recursos que não precisassem lá teriam que vir para cá para apoiar os esforços do governo. E, novamente, e não é de cansar-me de dizer, há uma tarefa muito importante para quem está a olhar a televisão, para os utentes dos serviços, para ligar como o senhor está a dizer, olha, já estão três meses que não tenho o serviço, ou a qualidade de água não é boa, a água que estou a receber na cidade de Pemba, na vila de Ribau, na vila de Olongue, não é boa. Senhor, por favor, governador, senhor diretor da SDPI, tem que fazer alguma coisa. se eu não é de pedir o que é o meu direito, quem há de pedir o direito por mim? A primeira tarefa é pedir os meus direitos. E para isso é importante o trabalho que está a fazer. Para isso é importante o Dia Mundial de Água, para que não só os governos consencializar, não só os governos, as autoridades sabem o que tem que fazer, tem o compromisso até o ano 2030, mas as autoridades têm que reagir às famílias, às famílias que estão dizendo eu preciso água porque as minhas crianças estão a crescer desnutridas, as minhas filhas não estão a ir à escola porque não tem bom serviço de saneamento, a minha esposa, a minha mulher, tem risco de morir porque não tem bom serviço de água no centro de saúde. Quando vai para a vila, vai para a cidade, não tem serviço. Então, é uma responsabilidade que é partilhada por todos nós. O governo tem que reagir, mas a sociedade civil tem que pedir o seu direito. E vocês, meios de comunicação, têm uma responsabilidade de informar para que todos seamos cientes dos nossos direitos para ligar. A minha água está suja, não tenho serviço, ainda está a cobrar-me a tarifa e não tenho serviço. O que está acontecendo? Últimas considerações, estamos praticamente na parte final, nesse caso, do programa. Últimas considerações que gostaria de deixar ficar, sobretudo, em particular, quando falamos da Semana Mundial da Água. Bom, esta semana também com o governo temos um encontro muito grande para avaliar os resultados que foram atingidos ao longo do ano 2014. O encontro tem lugar na Direção Nacional das Águas. Lá temos de ter uma oportunidade para o governo do nível provincial, nacional, os doadores, a cooperação, de refletir o que foi feito e o que pode ser melhorado. então, esperemos que dali também podamos ter compromissos mais fortes, uma vontade política, uma vontade de pôr mais recursos, porque nesta tarefa, verdadeiramente, estamos todos juntos, estamos todos juntos. Novamente, nossa mensagem para vocês que estão lá, que é um direito, mas também uma obrigação de nós, pais e mais, para ter certeza que a saúde dos nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças, seja melhor, a vida deles seja melhor em 5, 10 anos. É o nosso trabalho, é o nosso dever para adiante. Muito obrigado pela sua participação aqui nos estudos e fosso ao Vestigul, que é especialista de água e saneamento da Unicef Moçambique, mas também que é o gestor do programa de água e saneamento e higiene nesta instituição das Nações Unidas. Nós estivemos a falar hoje sobre o acesso à água potável em Moçambique, muito a propósito da Semana Mundial de Água que assinalou-se muito recentemente, neste caso, o domingo último, o dia mundial, neste caso, da água. Nós voltamos amanhã com mais uma proposta de debate para si. Até lá, tenha uma boa tarde.